E hoje você está trabalhando ainda com a parte musical? Assim, musical eu digo comercial, né? Ou você está focado só na música voltada para a espiritualidade? Hoje ainda eu toco os dois paralelos, né? Mas está tendo uma transição para essa parte da terapia da espiritualidade, né? Mesmo que eu acho que a própria espiritualidade está falando Então, já que você está no caminho, vamos encaixando tudo mais para cá, né? Mas ainda continuo fazendo eventos, sim, cantando Eu canto muito em festas e cerimônias de casamento, né? Ah, que são alegria pura, né? É, pura felicidade total E a Cintia colocou aqui, acho legal falar sobre isso Contar sobre as aplicações em grupo Porque daqui a pouco a gente vai ter essa oportunidade, né? Sim, sim, exato E isso foi uma coisa interessante, Farrel Porque, assim, o que aconteceu? Eu estava procurando alguns espaços para eu estar sublocando Para eu estar fazendo a terapia, né? E eu fui num espaço lá no Tatuapé E eu fui lá conhecer tudo, tal E eu falei assim, olha, eu faço uma técnica um pouco diferente, tal Uma criação minha, tal E tinha um pessoal lá Todas as meninas lá tinham feito o reiki Da secretaria, da recepcionista e tudo, né? E tinha uma mestra de reiki lá Aí ela falou, ah, a gente pode ver como é que é essa técnica? Como é que é essa aplicação? Não, claro Ah, aplica na mestra Já intimou a mestra para receber a aplicação, né? Ela falou, ah, legal, vamos lá fazer Aí as meninas falaram assim, a gente pode acompanhar você? Para a gente ver como é que é? Claro, vamos lá A mestra deitou na maca E mais seis meninas Em volta assim, né? Sentadas no chão Acompanhando E eu fiz toda a aplicação Eu terminei a aplicação Essa mestra, ela estava com alguma coisa Que ela falou que o ouvido dela estava tapado Inclusive ela estava até com um problema de labirinto Ela sentiu uma coisa preta saindo do ouvido dela E na hora resolveu a aplicação, né? Mas o mais incrível foi que As seis meninas que estavam acompanhando Cada uma recebeu uma aplicação E eu não estava focado nelas E cada uma relatou assim Nossa, eu senti o meu cardíaco mexendo, não sei o que Ah, eu senti meu estômago, não sei o que Eu falei Caramba As seis receberam, né? E eu não foquei Eu estava focado em uma pessoa Então, a partir daí Eu comecei a fazer testes, né? Eu fazia voluntariado lá no Instituto Saraceni No dia de terapias Aí chegou um dia lá Que estava no final Tinha os treze terapeutas Eu falei assim, ó Eu posso fazer uma aplicação em todos vocês ao mesmo tempo? Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer A galera sentou Eu fiz uma aplicação em todos Parado, né? Um semicírculo em volta de mim Os treze receberam E cada um relatou uma coisa Tinha um que relatou Nossa, tinha uns seis de você em volta de mim Nossa, eu conectei com a Mestra Rovena Quando você evocou Eu comecei a chorar demais Outro, ah, eu me vi em outro planeta Ah, eu me vi criança Enfim Aí a partir daquele momento eu falei Nossa O Manaqui também Ele veio com esse propósito De aplicação em grupo, né? E Grégora, né? Exato Então eu comecei a fazer várias aplicações Inclusive tem Acho que um vídeo que eu mandei pra ti Que tem eu cantando o Mantra de Ganesha Tá pensando ali agora Daqui a pouco vamos pôr aí Pra o pessoal ver Isso E eu encerrei, né? Foi um templo de umbanda também Um templo de umbanda universalista Que é da Tati e do Sérgio Um casal muito incrível Pra você estar trazendo também aqui Vamos lá Eles têm um templo na Zona Norte Chamada Morada do Sagrado E eu fiz Isso E eu fiz uma aplicação nos dois online também Adoraram E contaram pros filhos da casa Todo mundo ficou Nossa, a gente quer, 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 quer E eu fui lá também aplicar, né? Tinha uns 20, 20 e poucos filhos Eu fiz a aplicação lá no terreiro Todos receberam E no final eu cantei o Mantra de Ganesha Finalizando, ressoou Selou o trabalho Exato E você vê que até na chama da vela No vídeo dá pra ver como ela se comporta Conforme eu vou cantando E o mais interessante É que eles são um centro universalista Então eles têm conexões também com multidimensionais Eles recebem lá Já se apresentaram multidimensionais Dentro desse terreiro Que legal E nesse dia que eu fiz essa aplicação Teve uma moça que viu o Kuan Yin Mas não sabia que era Kuan Yin Ela falou assim Nossa, tem uma entidade japonesa De kimono E passou todas as características da Kuan Yin Ela falou Ah, essa é a mestra Kuan Yin Nossa, ela era uma mestra minha De uma outra vida E nem sabia que era Kuan Yin Aí outra pessoa Nossa, tinha um ser azul na minha frente Mas parecia uma mulher Fazer um movimento Que tinha um tridente Uma serpente É uma mulher Eu falei Não, esse é o Shiva Não, mas não é mulher Acho que é o Shiva Eu peguei no Google Mostrei a imagem A pessoa olhou e começou a chorar Então olha que incrível Num tempo Num terreiro de Umbanda Se apresentando Essas outras entidades E outras Linhagens E na verdade Tá tudo junto Tá tudo junto Cara, vamos colocar E você falou Umbanda Acho que Umbanda é isso É ter esse espaço Bem, a linha do Oriente É muito ampla Tem muitos seres ali Hindus Que se conectam a essa linha É amplitude E vamos colocar então Para o pessoal Assistir essa Eu gostei muito É isso daí mesmo A linha do Oriente Amém. 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 Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.